Olá, boa noite, eu sou Alessandra Castro e começa agora o Jornal da Justiça dessa quarta-feira, 3 de janeiro. Nessa primeira semana do ano, você acompanha aqui no JJ o que foi notícia no Poder Judiciário em 2023. É a nossa retrospectiva que já está no ar. A gente abre a nossa retrospectiva de hoje relembrando que o Supremo Tribunal Federal definiu que o transporte coletivo deve ser gratuito em dias de eleição. Uma medida que já começa a valer agora em 2024, como mostra a repórter Marta Ferreira. A decisão do Supremo foi para garantir que todos os brasileiros tenham o mesmo direito. No entendimento dos ministros, a falta de transporte retira dos mais pobres a possibilidade de participar do processo eleitoral. E o Estado tem o dever de adotar medidas para que todos tenham condições de votar. Nessa matéria estão em jogo as duas faces da moeda. De um lado, a participação ampla nas eleições como um componente da democracia. E do outro lado, o direito político de votar como um direito fundamental. Portanto, é à luz dessas premissas que eu desenvolvo o argumento de que, como o direito fundamental ao voto é, por evidente, um direito dos cidadãos, o Estado tem o dever de procurar assegurar que todos possam participar em igualdade de condições. Essa é uma das grandes premissas da democracia, assegurar a todos e sempre que possível o máximo de igualdade no exercício dos seus direitos. E por isso é necessária a gratuidade do transporte público no dia das eleições. Porque, sem esta possibilidade, muitas pessoas deixam de votar pelo custo de comparecer às sessões eleitorais. Por isso, em decisão unânime, o tribunal reconheceu que há omissão do poder público nessa questão. E fez um apelo ao Congresso Nacional para que regulamente a matéria. Caso isso não ocorra, ficou estabelecido que, a partir das eleições municipais de 2024, todos tenham acesso a transporte de graça. A Corte decidiu que a regulamentação ficará a cargo da Justiça Eleitoral. De acordo com a decisão, o transporte coletivo urbano, municipal e intermunicipal, inclusive o metropolitano, deverá ser gratuito nos dois turnos das eleições. Isso inclui ônibus, trem, metrô e barcas. E a frequência terá de ser compatível com a dos dias úteis. O tribunal entendeu que a medida se justifica porque a necessidade de pagar pelo transporte até as sessões eleitorais cria barreiras para os mais pobres votarem. Até porque a multa por deixar de votar costuma ser mais barata que o valor da passagem. Além disso, o transporte público costuma ser menor aos domingos, o que também dificulta a locomoção das pessoas. Como o direito fundamental ao voto é, por evidente, um direito dos cidadãos, o Estado tem o dever de procurar assegurar que todos possam participar em igualdade de condições. Essa é uma das grandes premissas da democracia. No mês de setembro, o ministro Dias Toffoli, do STF, determinou a anulação de todas as provas obtidas em sistemas da construtora Odebrecht no âmbito da operação Lava Jato. A decisão foi tomada com base numa reclamação apresentada ao Supremo pela defesa do presidente Lula. Vamos rever na reportagem de Amanda Mustafa. As provas foram obtidas dos sistemas DROSIS e MyWebDB, utilizadas a partir de acordo de leniência com executivos da Odebrecht durante a operação Lava Jato. A decisão do ministro Toffoli se estende a todas as ações que usaram como prova as informações obtidas a partir desse acordo. Segundo o ministro, já há decisão no Supremo de que essas provas não podem ser utilizadas. O ministro Dias Toffoli determinou que a Polícia Federal apresente no prazo de 10 dias o conteúdo integral das mensagens apreendidas na operação Spoofing, sob pena de incidência no crime de desobediência previsto no Código Penal. Mesmo prazo determinado à Justiça de Curitiba para que entregue ao Supremo todos os documentos referentes ao acordo de leniência da Odebrecht. Além disso, a decisão do ministro intima os representantes da empresa a se manifestarem, caso haja interesse. Na decisão, o ministro Dias Toffoli determina a Procuradoria-Geral da República, a Advocacia-Geral da União, ao Ministério das Relações Exteriores, ao Ministério da Justiça, à Controladoria-Geral da União, ao Tribunal de Contas da União, à Receita Federal do Brasil, ao Conselho Nacional de Justiça e ao Conselho Nacional do Ministério Público, para que, de acordo com as respectivas esferas de atribuições, identifiquem e informem eventuais agentes públicos que atuaram e praticaram os atos relacionados ao referido acordo de leniência. Também determina que os órgãos adotem as medidas necessárias para apurar responsabilidades não apenas na seara funcional, como também nas esferas administrativas, cível e criminal. E intima a Advocacia-Geral da União para que apure as responsabilidades e proceda às ações necessárias. A Advocacia-Geral da União já anunciou que, em cumprimento à decisão do ministro Dias Toffoli, vai criar uma força-tarefa para apurar desvios de agentes públicos e promover a reparação de danos. O grupo vai analisar a conduta de procuradores da República e membros do Poder Judiciário durante a instrução e julgamento de casos da então Operação Lava Jato. Também em setembro, poucos dias antes de se aposentar, a ministra Rosa Weber comandou pela última vez a sessão do Conselho Nacional de Justiça. E o momento foi marcado por uma série de homenagens, como mostra a repórter Evne Araújo. No início da sessão, foi lançado o livro Vulnerabilidades e Direitos. A perspectiva da realidade e os debates de direitos humanos. A publicação é dedicada à ministra Rosa Weber. Tive o privilégio de fazer o prefácio da obra, mas não pude, talvez, expressar todo o meu sentimento de gratidão a esta figura pública que, durante toda a sua trajetória, como mulher, como cidadã e como magistrada, somente nos deixou bons exemplos. A obra foi organizada por Amine Haddad, juiz auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça. A democracia inabalável registra muito da sua personalidade, ministra. Obrigada por sua coragem ao enfatizar um direito e também um dever de consagração de políticas de Estado. A exemplo desse ecoar equânime da voz feminina. A conselheira do CNJ, Salisa Sanchotene, ressaltou o perfil afetuoso e firme de Rosa Weber na condução dos trabalhos no CNJ. Ao longo da sua gestão, nós realizamos aqui uma série de projetos em relação à equidade de gênero e nós conseguimos aqui o Observatório dos Direitos Humanos, as mulheres tiveram direito à palavra, tiveram direito à voz e nós estamos falando de mulheres negras, indígenas, quilombolas, cisgêneros, transgêneros, travestis, mulheres encarceradas e mulheres internadas por medidas de segurança. A sua aposentadoria, algo que seria mais um acontecimento da nossa normalidade institucional, transforma-se num fato revestido de grandeza histórica, porque está nos deixando uma grande mulher que nos enche de orgulho e que certamente ficará na história como exemplo a ser seguida. Emocionada, a ministra Rosa Weber agradeceu o apoio que recebeu na gestão do CNJ. Não, não tenho caminho novo. O que tenho de novo é o jeito de caminhar. E esse jeito que eu, né, mais quieto, esse perfil mais discreto é a minha maneira de atuar. Na minha paixão que são os processos, né, e os processos que agora, né, eu consegui concretizar naquilo tudo que nele se busca, que é a solução de conflitos e a promoção do ser humano, balizada sempre pela dignidade da pessoa humana, no Conselho Nacional de Justiça. No próximo bloco tem a manifestação do MPF envolvendo o projeto de lei que pretende proibir a união homoafetiva. Voltamos já. No mês de setembro, o MPF se posicionou contrariamente ao projeto de lei que pretende proibir a união homoafetiva. Uma nota oficial foi encaminhada ao Congresso Nacional, como mostra o repórter Márcio Fontenelle. Assinada pela Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, que integra o Ministério Público Federal, a nota pública contra o projeto de lei, que tem como objetivo proibir a união homoafetiva, foi encaminhada diretamente à Câmara dos Deputados, que discute o assunto. O PL 567, de 2009, prevê que a relação entre pessoas do mesmo sexo não pode ser equiparada ao casamento ou à entidade familiar, prevista na Constituição Federal, como união entre homem e mulher. Para o MPF, a proposta, na verdade, representa um retrocesso em relação aos direitos e garantias fundamentais das pessoas LGBTQIA+. Além disso, a proposta pode ser considerada inconstitucional porque fere o princípio da dignidade humana e a proibição de qualquer forma de discriminação. A nota enviada ao Congresso Nacional também reforça que, em 2011, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a união estável entre pessoas do mesmo sexo, aquela entre homem e mulher. Foi no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 4227, para garantia de acesso a direitos civis, como herança, compartilhamento de planos de saúde e pensão. Agora uma decisão do Superior Tribunal de Justiça. Na falta de juizado de violência doméstica, o juízo cível pode aplicar medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha. Repórter Cátia Gomes. Depois de relatar diversas agressões físicas e morais do marido, uma mulher ajuizou a ação de divórcio em vara cível e pediu medidas protetivas. A juíza deferiu liminar para impor algumas medidas protetivas contra o réu, entre elas, a proibição de se aproximar da autora da ação e da casa dela. Oferecida a contestação, outro magistrado revogou a decisão anterior, argumentando que aquele juízo não teria competência para aplicar medidas protetivas da Lei Maria da Penha. O Tribunal de Justiça da Bahia restabeleceu a medida protetiva de afastamento do lar por entender que a falta da prestação jurisdicional poderia trazer prejuízos irreversíveis à mulher. A terceira turma negou o provimento ao recurso especial do réu ao STJ. O relator, ministro Marco Aurélio Belize, observou que a Lei Maria da Penha trouxe mecanismos para coibir a violência contra a mulher. Entre eles, está a previsão de instalação dos juizados de violência doméstica e familiar com competência híbrida, criminal e cível. O ministro comentou que, enquanto não tiver sido instalada na comarca o juizado especializado em violência doméstica e não sendo o caso de demandar no juízo criminal, o juízo cível será competente para processar e julgar o pedido de medidas protetivas, adotando providências compatíveis com a jurisdição cível. Também em setembro, o STJ reafirmou o entendimento de que a pessoa jurídica pode recorrer contra a penhora de bens do sócio para defender interesse próprio. Repórter Jéssica Castro. A terceira turma do STJ decidiu, de acordo com o precedente já adotado pelo tribunal, que a pessoa jurídica tem legitimidade para recorrer da decisão que decretou a penhora de bens de um sócio não integrante do polo passivo da ação desde que o faça para defender interesse próprio e sem se envolver na esfera dos direitos do sócio. O caso teve origem em ação indenizatória, na qual uma sociedade de propósito específico do ramo imobiliário foi condenada. Na fase de execução, o juízo determinou a penhora de ativos de uma pessoa jurídica que integra a sociedade executada. A sociedade entrou com agravo de instrumento, mas o Tribunal de Justiça de Rondônia entendeu que ela não teria legitimidade para contestar a decisão que bloqueou o patrimônio de outra pessoa jurídica. Em recurso ao STJ, a sociedade afirmou possuir autonomia econômica, jurídica e financeira em relação aos sócios e sustentou que, ao questionar a penhora decretada sem a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, estava agindo na defesa de interesse próprio. A relatora, ministra Nancy Andrigue, comentou que o desvirtuamento da atividade empresarial é punido com a desconsideração da personalidade jurídica, o que resguarda os interesses dos credores e da própria sociedade empresária indevidamente manipulada. A ministra acrescentou que, para que a parte possa recorrer dessa decisão, é preciso que esteja presente o interesse recursal relacionado à ideia de um prejuízo que possa ser revertido no julgamento do recurso. Assim, a terceira turma determinou o retorno do processo para o Tribunal de Justiça de Rondônia para que ele analise o mérito do agravo de instrumento que aponta a inobservância do procedimento adequado para a execução a atingir bens de terceiros. No dia 22 de setembro, terminou em todo o país a 13ª Semana Nacional de Execução Trabalhista. O Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, que abrange o Distrito Federal e o Tocantins, bateu recorde no pagamento de contas de processos que já estão na fase de execução. Vamos rever na reportagem de Rafael Silva. Por trás de cada número de processo, há uma história. Adinaldo, por exemplo, esperou 20 anos para receber direitos básicos de qualquer trabalhador. Trabalhei nessa empresa aí há 20 e poucos anos atrás. Eu fiquei para receber pagamento, não recebi, férias não recebi, 10 terceiros não recebi. Aí o dono da empresa sumiu e resolvi botar na Justiça. E por meio da 13ª Semana Nacional da Execução Trabalhista, com o tema Processos são vidas, a Justiça além dos números, a história teve um fim e um novo começo. 27 mil aproximadamente. Ah, vai ajudar em muita, muita coisa. Eu tenho umas coisinhas para arrumar na minha casa, eu tenho que arrumar. A Justiça do Trabalho está empenhada em buscar uma solução definitiva para processos em execução. São aquelas ações em que não há mais a possibilidade de recurso e que aguardam o pagamento do que foi definido em juízo. A coordenadora do evento no Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, juíza Nayana Carapeba, adianta que o projeto Garimpo, que busca identificar beneficiários de contas judiciais para realizar os devidos pagamentos, bateu recorde em 2023. No passado, nós tivemos em torno de 45 milhões de reais movimentados durante essa Semana Nacional da Execução, e esse ano já chegamos a 59 milhões de reais. O órgão também montou uma força-tarefa para dar mais severidade na resolução de precatórios. No início de junho de 2023, montou uma força-tarefa com 10 servidores para trabalhar em processos de precatórios antigos, múltiplos, com mais de 3 mil escrituras públicas de cessão de crédito, para que o tribunal conseguisse aportar na Semana Nacional de Execução quase 60 milhões de recursos em alvaraz que vão entrar na economia e que demonstram qual a importância do planejamento das estratégias para a Semana Nacional de Execução. E a seguir, a gente relembra como foi o seminário sobre desinformação no STF. Até já! No mês de setembro, o Supremo Tribunal Federal promoveu o seminário Combate à Desinformação e Defesa da Democracia. Vamos relembrar como foi esse evento na reportagem de Amanda Mustafa. O primeiro painel abordou a educação midiática, a comunicação inclusiva e a divulgação científica no combate à desinformação. Em vídeo exibido aos participantes, o ministro Gilmar Mendes falou sobre o inquérito 4781 instaurado pelo Supremo em 2019 para investigar notícias fraudulentas, denúncias caluniosas, ameaças ao STF e a seus membros, e conhecido como o inquérito das fake news. Apesar de algumas incompreensões iniciais, foi instaurado. Hoje é incontestável que ele se tornou um relevante instrumento para a preservação da própria democracia no Brasil. O segundo painel abordou as boas práticas no combate à desinformação. Coube ao ministro do Supremo, Edson Fachin, presidir o debate. O magistrado citou as boas práticas adotadas pelo Tribunal Superior Eleitoral nas eleições de 2022 para combater as fake news e legitimar o resultado das urnas. Ele abordou os riscos da disseminação de notícias falsas às instituições e à democracia. Estamos, portanto, numa era cuja questão central é mesmo a desinformação. Desinformação sobre as tragédias climáticas, desinformação sobre as tragédias políticas e institucionais e desinformação sobre os fatos mais comezinhos da realidade. Foram dois dias de seminário e sete painéis de debates na sala de sessões da primeira turma do Supremo. E o encerramento nesta sexta-feira não é por acaso. Hoje, dia 15 de setembro, é o Dia Internacional da Democracia, instituído pela Organização das Nações Unidas para celebrar o regime democrático. O programa de inclusão sociopolítica de povos indígenas do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins esteve na aldeia São João também no mês de setembro. A reportagem é de Mariana Fabri. Em um estado com oito etnias indígenas, momentos de encontro cultural são essenciais para a abertura de diálogo entre a população e o poder público. Participação e representatividade política são pilares da democracia. E o primeiro passo para isso é o cadastro eleitoral. Os moradores aqui da aldeia São João, em Tocantins, tiveram essa oportunidade com a prestação de serviços eleitorais de forma itinerante. Aqui tem toda a estrutura e os equipamentos necessários para a coleta de dados, fotografias e assinaturas para a emissão ou atualização do título eleitoral. Eu vim atualizar o meu título colocando a minha autodeclaração da minha etnia javaé. Hoje eu vim aqui me autodeclarando ser indígena para mostrar à população que a população indígena também tem voto. Para garantir a inclusão de todos no processo eleitoral, as equipes do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins percorrem longas distâncias. Durante essa semana foram atendidos povos indígenas da Ilha do Bananal, que com seus cerca de 20 mil quilômetros quadrados é a maior ilha fluvial do mundo. A comunidade aqui está muito feliz, está empolgada que está fazendo atendimento aqui. Muito tempo a gente vem lutando para isso e está sendo realizado o nosso sonho. Recebemos aqui atendimento de instituições que estão tirando título e outros documentos pessoais. Então, para nós significa democracia. Além da emissão de documentos, o contato com as comunidades é momento para que a justiça eleitoral compreenda a realidade de cada etnia e promova ações de conscientização sobre os direitos garantidos pela Constituição Federal. Não dá para pensar em como exercer ou viabilizar a cidadania de um povo tão diverso nessa extensão territorial se a gente não conhecer esses lugares, conhecer essas pessoas, ir atrás daquilo que pode aparecer como um empecilho para que eles exerçam seus direitos fundamentais. E é papel nosso, papel do judiciário, papel da justiça eleitoral garantir no plano concreto esses direitos e vir até esses lugares de difícil acesso dessas pessoas que estão dentro de um grupo vulnerabilizado que teriam dificuldades de ir até a justiça eleitoral, ir até a cidade, expedir seus documentos, fazer isso por eles, trazer isso, que não é nenhum favor, é uma obrigação do Estado, é essencial. Isso traz esperança de alguns benefícios futuramente para a nossa comunidade. Por isso que é importante fazer esse tipo de documento, uma oportunidade para a nossa comunidade. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais passou a incentivar em 2023 o uso de uma linguagem jurídica mais clara e direta para facilitar o entendimento do cidadão. Isso foi possível com o uso de ferramenta de inteligência artificial. E quem conta essa história para a gente é a repórter Katia Matos. Salise significa Sistema Assistente de Linguagem Simples. É uma plataforma desenvolvida para auxiliar os cidadãos no entendimento de processos judiciais. Na página de consulta pública do portal do TJMG, o usuário tem acesso livre ao conteúdo de todos os processos que não estão em segredo de justiça. Muitas vezes as pessoas saem de casa, enfrentam o trânsito e vão até os fóruns em busca de informações que já estão disponibilizadas nos portais dos tribunais de justiça. Isso ocorre principalmente porque nem todos conseguem entender os termos jurídicos que constam nos processos. Não consigo entender. É muita coisa. É difícil. Bem complicado. Ninguém que não é da área do direito não tem como entender, né? Todos os tribunais do país disponibilizam os processos físicos ou eletrônicos seguindo os princípios do direito à informação. Não é necessário nenhum tipo de cadastro para acessar a consulta. Basta inserir o número do processo ou nome ou CPF de uma das partes. O que muda a partir do novo sistema é que se o usuário não entender os termos jurídicos ou se tiver qualquer dúvida relacionada ao conteúdo do processo, ele poderá acessar o ícone Fale com a Salize. Trata-se de um chat onde o cidadão poderá interagir fazendo perguntas digitadas ou pelo microfone. É o usuário também quem escolhe se as respostas serão em mensagens de texto ou de áudio. Veja um exemplo. Perguntamos à Salize o que significa o seguinte termo usado em processos judiciais. O que é desentranhamento de um documento? O desentranhamento de um documento é o ato de retirá-lo do processo. E se a pessoa não entender através da resposta gerada pela Salize, ela pode refazer a pergunta, talvez dando um pouco mais de contexto. Por exemplo, eu não entendi o que significa tal coisa que você me explicou. Explique com mais detalhes para mim. Explique de uma forma mais clara. Então a Salize vai responder. O sistema Salize foi desenvolvido pela equipe do Nubot, o núcleo de robótica e automação de soluções de tecnologia da informação e comunicação do TJMG. Além de democratizar o acesso às informações e facilitar a compreensão do usuário, o projeto busca também desafogar os serviços do judiciário. Um serviço que consome muito tempo da equipe é um recurso precioso para nós. Do ponto de vista do cidadão, o sistema coloca na palma do cidadão a possibilidade de ter mais informações, estar mais informado sobre seus direitos, seu andamento, seu processo e permitir um maior esclarecimento. E com isso, aproximando mais o cidadão da justiça. O projeto ficou em terceiro lugar no Prêmio Justiça e Inovação do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Nos concedeu essa menção honrosa pelos relevantes préstimos que essa ferramenta dá para a sociedade em termos de acesso à justiça. Fazer o cidadão entender melhor os seus direitos, o trabalho do judiciário, para que o acesso ao direito da pessoa se concretize em sua integralidade. A previsão é de que até dezembro o sistema Salise fique disponível no portal do TJMG. E esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma ótima noite para você e até amanhã. Jornal da Justiça e Inovação do Jornal da Justiça e Inovação do Jornal da Justiça.